Você que veio pra cortar o cabelo, qual o seu nome? Prazer, meu nome é Carol. Seja bem-vindo ao meu salão. Como que você vai querer cortar o seu cabelo? Deixa eu ver. Assim. Dá, dá pra fazer. Bom, como que você veio com ele seco, né? É, tá bem seco. Eu vou dar uma molhadinha, pra deixar ele mais úmido, porque fica melhor pra cortar. Eu vou tampar seu rosto. Molhar aqui em cima. Deixa eu colocar a mão aqui. Mais um pouquinho aqui. Pronto. Agora já ficou melhor. Ai, desculpa. Acho que eu te molhei aqui, ó. Pronto. Bom, eu vou começar cortando as pontas, tá? Pra deixar mais ou menos do tamanho do meu. Tá bom, então vamos lá. Primeiro. Espera aí, deixa eu dar uma leve desembaraçada, que tá um pouquinho embarassado. Você tá com uma franjona, né? Também vai querer cortar? Coragem. Bom, acho que já deu desembaraçada. Deixa eu dar aqui um minutinho. Eu vou só fazer uma massagem aqui, rapidinho. Porque aqui em cima não molho muito. Tá bom. Tá bom. Pronto, agora eu acho que já tá bom. Deixa eu pegar a tesoura. Bom, eu vou começar a cortar, tá? Deixa eu pegar meu peito. Bom. Bom, eu vou pegar meu peito. Já deu uma boa diminuída. Vou cortar aqui em cima. A franja você quer que deixe reta? Tá bom. ? Vou pegar meu peito. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau. Há. Compeiro melhor. E aí. Pronto, agora eu vou dar aqui no comprimento. Pronto, agora eu vou dar aqui. Bem melhor. Bem melhor. Deixa eu ver aqui no fundo. Deixa eu jogar ele todo pra frente, tá? Aqui. Isso. Isso, peraí. Aí, deixa eu colocar minha tesoura aqui. Ai, menina do céu, tá um calor, né? Até meu cabelo tá ficando bagunçado. Deixa eu ver. Deu uma porra diminuída, viu? Deixa eu ver aqui no fundo. O que você acha? Acho que chapinha não é preciso. Acho que só a escova vai dar. Peraí. Pronto, vamos lá. Peraí. 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 Vamos ver aqui. Peraí. 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 Prontinho, deixa eu ver, deixa eu dar a última arrumada. Prontinho, tá do comprimento do meu. Como você queria, porque você tava com o cabelão, né? Ficou ótimo, a sua franja também ficou ótima. Olha isso. Pronto. Ficou maravilhoso. Assim, tem que cuidar direitinho, hidratar, tá bom? Pra ele não ficar ressecado e ficar com o mesmo problema que você chegou aqui. Quando eu crescer de novo, você pode voltar, me procurar. Lembra que eu me chamo Carol. Como? Isso, Carol. Então, tá bom. Passa lá na recepção, pega algum hidratante que eu vou deixar pra você lá, tá bom? Imagina, de nada. Até a próxima. Tchau. Próxima. 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 O que é isso?